Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Não quero mais dormir do seu lado Prefiro ficar acordado Guardando seu rosto pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Cê tem uma cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Então só entram Cê tem uma cara de quem vai foder minha vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Então só entra na rua ouvindo a sap rock Bela luz no bairro como se fosse o destoque Outro barulho corre Somos livres como Giraçoas de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Giraçoas de Van Gogh Gira, só 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 de Van Gogh Giraça 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 de Van Gogh Nasce na luta pela vida, nasce forte, nasce pungente, pela real necessidade de existir. O que é ser plus-man? É ser o inverso do que os outros pensam. É ser contracorrente, ser a própria força, a sua própria raiz. É saber que nunca fomos uma reprodução automática da imagem submissa que foi criada por eles. Foda-se a imagem que vocês criaram. Não sou legível, não sou entendível. Sou meu próprio Deus, meu próprio santo, meu próprio poeta. Me olho como uma tela preta de um único pintor. Só eu posso fazer minha arte. Só eu posso me descrever. Vocês não têm esse direito. Não sou obrigado a ser o que vocês esperam. Somos muito mais. Se você não se enquadra ao que esperam, você é um plus-man. Você é um plus-man.